Eu vou pro forró Eu vou pro amor, hoje eu quero bailar E o meu grande amor, hoje eu vou encontrar Garçom, por favor, não se esqueça de mim Me mande mais uma, quando eu fizer assim Eu bebo, eu pago, não importa o preço Cheguei no começo e só saio no fim Garçom, por favor, não se esqueça de mim Me mande mais uma, quando eu fizer assim Eu bebo, eu pago, não importa o preço Cheguei no começo e só saio no fim Eu vou pro forró Porque eu quero dançar Eu quero beber Eu quero namorar Eu vou pro amor, hoje eu quero bailar E o meu grande amor, hoje eu vou encontrar Garçom, por favor, não se esqueça de mim Me mande mais uma, quando eu fizer assim Eu bebo, eu pago, não importa o preço Cheguei no começo e só saio no fim Garçom, por favor, não se esqueça de mim Me mande mais uma, quando eu fizer assim Eu bebo, eu pago, não importa o preço Cheguei no começo e só saio no fim Eu bebo, eu pago, não se esqueça de mim E aí